Bom dia a todas e todos. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu queria lembrar vocês que desde 2015, o dia de hoje, 11 de fevereiro, é considerado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A gente, nos últimos anos, fez um ciclo de seminários Mulheres na Física no mês de março, por ocasião do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esse ano a gente vai ter férias no mês de março. Então, o que a gente decidiu fazer foi fazer esse ciclo com duas apresentações apenas. Vai ser a apresentação da semana que vem, dia 18 de fevereiro, que é a última antes de encerrar o semestre letivo. Vai ser da Angélica Mata de Lavras. E a primeira apresentação de abril, dia 8 de abril, da Bárbara Rosa, que está na Alemanha. Então, essas vão ser as duas apresentações do ciclo de seminários Mulheres na Física desse ano. Então, já convido vocês para assistirem e participarem. E hoje a gente tem a satisfação de receber o Luiz Carlos Passalo Crispino, da Federal do Pará. Ele fez graduação na USP. Pelo que eu entendi, logo depois que ele se graduou, ele já se tornou professor da Federal do Pará. Mas depois ele fez o mestrado e doutorado no Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo. E, bom, ele vai falar para a gente das atividades de pesquisa, né? Ele está envolvido em atividades de pesquisa, mas eu queria destacar aqui outras atividades dele, que são as atividades de divulgação científica, que eu acho muito importantes. E ele ganhou o prêmio de divulgação científica da SBF, Sociedade Brasileira de Física, de 2020. Então, ele acho que ainda é coordenador do Museu Interativo de Física do Pará. Esteve ou está envolvido em seminários para alunos do ensino médio. E, no contexto do dia de hoje, também esteve envolvido em atividades para atrair meninas para ciências exatas. Bom, então, hoje ele vai falar para a gente sobre relatividade, buracos negros e aplicações. Então, agora eu passo a palavra para você, Crispino. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Carol. Eu é que agradeço. Para mim é uma satisfação muito grande, não é? Estar falando aí para vocês da UFMG. Eu tenho um carinho muito grande pela UFMG, né? Aí tenho pessoas que têm uma admiração muito grande por sua trajetória acadêmica, pessoas que estiveram e estão no Departamento de Física de vocês. E, a começar, obviamente, pelo Ramayana Gazzinelli, né? Que é um dos fundadores aí. Eu tive a felicidade de fazer uma entrevista com o professor Ramayana. Essa entrevista está publicada em um canal do YouTube de entrevistas aqui da UFPA. Eu convido a todos vocês para assistirem, aqueles que ainda não assistiram. E, assim, quando a Carol convidou, ela deixou um pouco aberta essa questão do título. Foi muito difícil, né? Muito difícil. Porque, quer dizer, ele tinha uma escolha mais técnica, uma escolha mais geral. Falar um pouco sobre divulgação científica, falar um pouco sobre a pesquisa, falar um pouco sobre... Aí, o Ramayana, entre as coisas que ele conta na entrevista, ele fala sobre o apreço que ele tinha pela teoria da relatividade. Inclusive, tendo escrito dois livros, quer dizer, tendo escrito um livro sobre teoria da relatividade especificamente, Relatividade Especial, né? Um livro que teve duas edições, etc. Isso é mencionado na entrevista. Então, eu disse, bom, então, como eu sou relativista, né? Então, por que não falar de relatividade de uma maneira mais ampla, já que esse é um colóquio para um público amplo? Então, para quem não conhece, esse é o canal de entrevistas, tá certo? E aí, eu queria aproveitar o gancho aqui para destacar que eu tive a felicidade de fazer uma entrevista com a professora Sônia Frota Pessoa, e a entrevista dela foi dividida em três partes, e uma parte foi dedicada exclusivamente para essa questão da mulher na ciência. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o dia de hoje. Hoje, eu sou suspeito para falar, como a Carol falou, eu estive envolvido numa iniciativa de atração de mulheres para ciência, sou casado com uma cientista, que é a professora Ángela Clautal, e que eu tenho muito orgulho. Então, o dia de hoje realmente é um dia muito especial para todos nós. Então, voltando à questão, assim, teve um motivo muito forte, e talvez o principal da escolha de boa parte, assim, do que eu decidi dedicar a esse seminário, que é o fato de que eu, não sei se vocês que estão na plateia sabem, né, mas Minas Gerais foi o estado, foi o lugar, digamos assim, foi o lugar, tá certo? Onde ocorreu a primeira tentativa de verificação da teoria da relatividade geral de Einstein, né? Isso é realmente, para quem nunca ouviu falar nisso, é realmente surpreendente. A minha escolha foi arriscada, porque como eu resolvi contar essa história também dentro do seminário, então, a questão do tempo aí eu vou ter que controlar e decidir mais ou menos quando eu vou parar, né, quer dizer... Mas vai dar certo. Então, essa história começa, não é, com a teoria da relatividade especial, associada à publicação de um artigo sobre a eletrodinâmica de corpos em movimento, de Albert Einstein, em 1905. A relatividade especial, ela está assentada sobre dois princípios, um deles é o chamado princípio da relatividade, né, que fala que não há um sistema inercial, um referencial inercial preferencial, ou seja, as leis da física, em princípio, são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isso não foi uma grande novidade, porque isso está assentado, por sua vez, em uma ideia galileana, portanto, muito anterior, não é, quer dizer, ao estabelecimento do que a gente conhece como teoria da relatividade restrita. Mas o segundo princípio que a relatividade especial estabelece, esse sim foi uma grande novidade e a grande revolução da relatividade especial, que é de respeito à constância da velocidade da luz, ou seja, a velocidade da luz do vácuo é a mesma para todos os referenciais inerciais. Isso traz consequências graves, digamos assim, para a física como um todo, está certo? Como, por exemplo, a contração espacial, dilatação temporal e tudo aquilo que nós conhecemos. Assim, do ponto de vista, digamos assim, histórico, é interessante você perceber que o estabelecimento da ideia de espaço-tempo não veio inicialmente do Einstein, mas sim de um professor de Einstein, Hermann Minkowski, que percebeu que realmente, ao se estabelecer a velocidade da luz como uma espécie de constante universal, você cria um emaranhamento, você cria um entrelaçamento entre espaço e tempo. E ele dizia, quer dizer, em 1908, ele se manifesta dizendo, olha, espaço e tempo separadamente vão desaparecer, o que vai sobreviver é um uno espaço-tempo. O próprio Einstein, quando recebe essa mensagem, diz, olha, essa é uma maneira de entender, está certo? Mas, enfim, quer dizer, ele não se dá conta da grandeza que isso significa. E após isso, obviamente... Porque, veja bem, por que espaço e tempo? Por que essa conexão de espaço e tempo? E não espaço com massa, espaço com temperatura, tempo com massa? Quer dizer, porque essa conexão vem justamente da constante da velocidade da luz, que é uma velocidade e um espaço sobre tempo, então há uma amarra definitiva sobre isso. Mas, quer dizer, você mede espaço com trenas e você mede tempo com relógios. Mas isso realmente causa uma revolução na física e o espaço-tempo passa a ser, então, a arena da física, onde as interações fundamentais, está certo? A própria gravitação, mas também o eletromagnetismo e as interações nucleares, fraca e forte, vão se processar. Muito bem. Por falar em interação fundamental, quer dizer, você chega na gravitação. Obviamente, nós tivemos uma grande mudança na maneira de ver a física a partir dos princípios do Newton, de 1687. Em particular, a lei da gravitação de Newton nos diz que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e inversa do quadrado da distância entre elas. Agora, quando você olha para a expressão de Newton, você não vê o tempo. Então, imediatamente, surge a ideia de uma interação à distância. E isso não é possível, de acordo com a teoria da relatividade. Então, o passo que o Einstein teria que dar rumo à construção de uma teoria geral da relatividade seria como reformular a teoria da gravitação de Newton para obter essa reconciliação com a relatividade especial. E uma questão fundamental a esse respeito é o papel da inércia. E, de novo, Galileu passa a ter um papel fundamental nessa história, quando você pensa na queda dos corpos na vizinhança da superfície da Terra. Então, o fato de, desprezando-se a resistência do ar, todos os corpos caírem na vizinhança da superfície da Terra com a mesma aceleração, isso dá a ideia de uma possível universalidade, que foi, na verdade, lida de uma maneira surpreendente pelo Einstein como o princípio da equivalência. Uma equivalência entre gravitação e aceleração. Existem várias maneiras de você formular o princípio da equivalência. Uma delas diz que não há como você distinguir, através de experimentos locais, em um referencial. em queda livre, está certo? Não girante num campo gravitacional, ou um movimento uniforme, ou até mesmo um repouso na ausência de um campo gravitacional. Uma outra maneira de dizer é você não consegue, através de experimentos locais, concluir se você está em repouso num campo gravitacional uniforme, ou se você está acelerado em um foguete, longe de qualquer ação gravitacional no espaço interestelar. Muito bem. Quando Einstein evolui essa ideia e começa a pensar na influência da gravitação na propagação da luz, ele publica um trabalho sobre o assunto em 1911. que ele reflete. Olha, da mesma forma que uma partícula em movimento, quer dizer, se você observa uma partícula em movimento, do ponto de vista de um referencial acelerado, quer dizer, esse movimento, que seria um movimento uniforme, você vai ver como um movimento curvo, está certo? Você, num campo gravitacional, fazendo essa equivalência entre aceleração e gravitação, você veria, então, esse movimento como um movimento curvo. Em particular, aplicando isso à luz, ele chega à conclusão, olha, a luz deve ser encurvada em campos gravitacionais, deve seguir trajetórias curvas em campos gravitacionais. E é isso, uma das coisas, que ele escreve nesse trabalho, que ele escreve quando estava em Praga, em julho de 1911. Esse trabalho está em alemão, e para facilitar as coisas, nós temos a tradução dos trabalhos de Einstein nessa iniciativa fenomenal que resultou nesse site que você pode ter acesso a todos os trabalhos de Einstein, essencialmente, e até correspondências traduzidas. Então, ele fala, ele chegou à conclusão, olha, em particular, a luz sofre a ação em um campo gravitacional, está certo? E o campo gravitacional encurva os raios de luz. E, em particular, se eu pensar na vizinhança da superfície do Sol, está certo? Visto da Terra, quer dizer, passando um raio, passando bem rente à superfície do Sol, ele vai sofrer um encurvamento, gerando uma deflexão de 0,83 segundos de ar. E ele diz, olha, isso pode ser testado durante um eclipse solar. E, assim, a ideia do encurvamento da luz em um campo gravitacional, ela era antiga, na verdade. Ela, no tratado de ótica do Newton, de 1704, no final do livro, ele põe algumas questões. A primeira dessas questões, ele faz justamente a pergunta, né? Então, os corpos não agem sobre a luz à distância, e, pela sua ação encurva, os seus raios, quer dizer, os raios de luz são encurvados pela ação gravitacional dos corpos. Isso nós estamos falando do início do século XVIII. Alguns anos mais tarde, ainda no século XVIII, Henry Cavendish, está certo? Teria esboçado um cálculo para obter quanto seria a deflexão da luz, quer dizer, pelo menos como seria a ação do campo gravitacional na luz. Isso ficou perdido, digamos, durante muito tempo, até ser reencontrado pelo Frank Dyson, que é uma pessoa que vai ter um papel aqui importante nessa história que eu vou contar a seguir. E, cerca de 100 anos depois da proposição original do Newton no seu tratado de ótica, o Johann von Soltmer não só estuda o assunto, mas calcula exatamente quanto seria o encurvamento da luz ao passar na vizinhança da superfície do Sol, rente, a superfície do Sol, e obtém essencialmente o mesmo resultado de Einstein. E aí a diferença é que valor você atribui para as constantes envolvidas, para as grandezas envolvidas, essencialmente. Mas ele diz, olha, como na verdade não vai dar para ver isso, então isso, quer dizer, não se torna uma preocupação. Mas, assim, a grande sacada do Einstein, quer dizer, não estou dizendo que o Einstein tinha conhecimento, por exemplo, desse trabalho do Fonsol, que muito provavelmente não tinha mesmo, essa é uma questão delicada, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele disse, olha, isso dá para ser testado durante os eclipses totais do Sol. E aí, quer dizer, isso nós estamos em 1911, ele começa uma campanha para se verificar. Vamos só entender, então, quer dizer, aqui está o Sol, está certo? Então, uma estrela, está certo, permite luz, e ela, ao passar entre a superfície do Sol, ela sofre um encurvamento e chega, digamos, aqui na Terra, eu observador aqui na Terra. Mas eu, fazendo a extensão de uma propagação retilínea da luz, vou imaginar, vou ver essa estrela numa posição aparente, diferente da posição em que ela realmente está. Na prática, pense, por exemplo, num campo de estrelas como esse que eu estou mostrando para você aqui, está certo? Com o Sol no meio, o que vai acontecer, quer dizer, como a gente, vai haver um deslocamento na posição aparente da estrela, então, essas duas estrelas aqui que estariam relativamente próximas, quando você coloca o Sol, vão ficar mais afastadas. É lógico que, na verdade, esse diagramazinho aqui está exagerando tudo para que a gente perceba com mais facilidade. Mas essa é a ideia essencial de como a presença do Sol modifica a posição aparente das estrelas. Seria muito difícil de ver isso com a presença do Sol. Hoje isso é possível, graças à observação com diferentes comprimentos de onda, mas... ...entra em contato com astrônomos pela possibilidade de se verificar isso através de observações. E uma das primeiras pessoas que ele entra em contato é o Fraudish, Erich Fraudish, do Observatório de Berlim, está certo? E inicia uma correspondência. Aqui é uma correspondência de setembro de 1911, não é a primeira, está certo? Em que ele fica animado, realmente, que o Fraudish resolveu se interessar por isso e tentar buscar. E ele escreve uma coisa interessante, se nós tivéssemos um planeta um pouco mais massivo do que Júpiter, tudo bem, mas a natureza não tem porquê se preocupar em tornar fácil para nós a descoberta dos seus mistérios. É uma frase interessante do Einstein. E aí o Fraudish, está certo? Ele diz, olha, como é que eu posso ver? Ele tinha, na verdade, a esperança de que ele próprio conseguisse verificar esse efeito, mesmo sem ser durante eclipses, o que se revelou impossível, como eu disse, com a tecnologia da época. Mas, ele, então, pensou o seguinte, olha, se é durante um eclipse, será que a gente, observando as placas fotográficas obtidas durante os eclipses anteriores, será que nós, então, poderemos verificar esse efeito? Então, ele começa a escrever para alguns astrônomos, pedindo, essas placas fotográficas para poder fazer as medidas. E um desses astrônomos, está certo? É o Terrine, que, durante muitos anos, trabalhou no observatório de Leak, nos Estados Unidos, e lá fez várias placas fotográficas do Sol eclipsado, quer dizer, durante o eclipse do Sol, em busca de um planeta interior intramercuriano, porque, na verdade, talvez eu fale sobre isso um pouquinho mais tarde, mas Mercúrio, quer dizer, quando você analisava o sistema solar como um todo, todos eles obedeciam de uma maneira fantástica a mecânica celeste, digamos assim, newtoniana, mas Mercúrio não, tinha um pequeno desvio e aí se aventou a possibilidade de que existisse um ou uns, alguns, planetas intramercurianos que fossem responsáveis pela perturbação da óbita de Mercúrio. Então, ele fez várias fotografias durante eclipses totais do Sol. E aí, ele entra em contato, quer dizer, com o Perrine, que agora tinha se transferido em 1909 para o Observatório Nacional da Argentina, em Córdoba, pedindo essas fotografias. O Perrine diz, olha, essas fotografias, elas estão no Observatório Lique, que eu as fiz quando era do staff do Observatório Lique, então escreva para lá, elas estão lá. E assim, ele escreve para o diretor do Observatório Lique, para o Campbell, pedindo essas imagens. E, como eu disse, o Observatório Lique tinha organizado expedições pelo mundo inteiro, está certo? Atrás, em busca dos planetas intramercurianos, sem, obviamente, ter obtido sucesso. Então, essa é mais uma carta do Einstein, e falando com o Fraudlich, animado por ele ter, quer dizer, já procurado encontrar esse desvio da posição aparente nas placas existentes. E, ao mesmo tempo, o Kebel se corresponde com o Perrine, o Kebel nos Estados Unidos e o Perrine na Argentina, dizendo, olha, o Fraudlich pediu, vou mandar para ele, mas, olha, vai ter o eclipse de 1912. Essa carta é de março de 1912. Olha, vai ter o eclipse em outubro de 1912. Desse ano, no Brasil, você não vai observar? E, de fato, esse eclipse era fantástico para uma observação na América do Sul, em particular no Brasil, está certo? Favorável para esse tipo de observação. Bom, essa história, não vou poder me deter muito aqui em detalhes, obviamente, mas fica aí a referência de dois artigos, um publicado na Nature Astronomy, que está também no Archive, em parceria com o Santiago Paulo Antônio, que é do Observatório de Córdoba na Argentina, e também esse artigo que está no Archive, publicado no International Journal of Modern Physics, que fala especificamente sobre o eclipse de 1912. O eclipse de 1912 foi muito interessante porque, devido às condições extremamente favoráveis de observação, no Brasil, vieram muitos astrônomos para fazer a observação no Brasil. Em particular, vocês veem aqui, por exemplo, Arthur Eddington e Charles Davidson, que vão se tornar personagens importantes na observação do eclipse que confirma a relatividade em 1919 em Sobral. Aqui também estão alguns brasileiros que vão ter participação em 1919, que é o próprio Henrique Moriz e outras pessoas do Observatório Nacional. Quem conhece fotografia vai reconhecer aqui esse Marco Ferreira como um fotógrafo famoso à época. E aí estão os telescópios montados em Passa 4 em Minas Gerais, está certo? E daí, porque, quer dizer, essa história é interessante de ser contada para os mineiros, está certo? Para o FMG. E aqui está o Henrique Moriz supervisionando dois dos principais instrumentos brasileiros, que é uma luneta Steinhel e uma luneta amalhada. Alguns desses instrumentos ainda estão no Observatório Nacional, na verdade, no MAST, está certo? Esse é um deles, que pode ser identificado aqui nessa fotografia. Aqui são outros instrumentos levados para a Passa 4. Aqui a montagem dos instrumentos, tudo são imagens desse artigo aí que eu falei para vocês do International Journal of Modern Physics. E não foi só para medir propriedades da coroa solar, também a eletricidade e magnetismo terrestre. Esses aparelhos foram levados pelo Observatório Nacional e, até hoje, esses mesmos aparelhos ainda estão lá em exposição. Aqui é uma imagem do acampamento francês. E aqui é a imagem da chegada do Arthur Eddington no Cais Faru, no Rio de Janeiro, sendo recebido pelo Morizzi. E aqui é o Eddington tomando um chá, está certo? durante os preparativos para a observação do eclipse de 1912 em Passa 4. Mas aí, vocês podem perguntar, mas o Eddington foi, então, para a Passa 4 para verificar esse efeito Einstein de mudança da posição aparente? A resposta é não. Não foi lá para isso. Quem foi lá para isso foi, como eu tinha falado para vocês anteriormente, o Charles Perrine, está certo? Que não ficou em Passa 4. Ficou em uma outra cidade mineira, está certo? Chamada de Cristina. Aqui é uma imagem relativamente recente da cidade de Cristina e você vê que ela não mudou muito aí nesses 100 anos, está certo? Mas aqui está, na verdade, aqui você vê ao longe, está certo? Onde o Perrine instalou os seus equipamentos de observação. Aqui você vê em mais detalhes. e, em particular, esse foi o instrumento que Perrine levou, emprestado do observatório de Leake nos Estados Unidos, para tentar verificar o efeito Einstein e comprovar a relatividade geral. Aqui é um close desses instrumentos, onde você vê aqui a alta nebulosidade, está certo? Nos dias que antecederam a observação. Dá para ver também o gado aqui próximo. O que aconteceu? Bom, infelizmente, está certo? Houve uma chuva torrencial no dia do eclipse, mas também uns dias antes e uns dias depois o tempo ficou nublado, basicamente, não permitindo observações do céu. Aqui você vê o Eddington. Nessa outra fotografia, para vocês terem uma ideia do acontecimento, o presidente do Brasil, à época, Hermes da Fonseca, foi até o local de observação em Passa 4 para participar desse evento, mas, infelizmente, foi uma frustração geral. Aí já é a desmontagem dos equipamentos, está certo? Em particular, esse é o equipamento francês. Aí você diz, poxa, mas será que os astrônomos não pensaram, em particular, o pessoal do Observatório Nacional em montar sítios de observação em diferentes localidades para que se prejudicasse uma, não prejudicasse toda? Pensaram, sim. Esse é um outro acampamento do Observatório Nacional em Silveiras, no estado de São Paulo, que também estava na faixa de totalidade do eclipse, mas também o tempo não foi bom ali. E aí uma questão importante que é a seguinte, durante algum tempo não se sabia, até muito recentemente, não se sabia se o Perrine e Eddington tinham se encontrado. Como eu disse para vocês, naquele momento, o Eddington foi para a observação do eclipse, ou veio para o Brasil para a observação do eclipse, para verificar propriedades da corona, para estudar propriedade da coroa solar, está certo? E nada a ver com o efeito Einstein. E Perrine veio exclusivamente para a medição do efeito Einstein. Daí porque eu digo que a primeira tentativa de verificação da teoria da relatividade geral aconteceu em solo mineiro. Infelizmente, não deu certo. Vou fazer mais alguns comentários sobre isso. mas Eddington e Perrine ficaram em cidades mineiras diferentes, Eddington em Passa IV e Perrine em Cristina, mas eles se encontraram no Rio de Janeiro, no hotel onde estava hospedado o Eddington, está certo? E tiveram um jantar juntos. E como isso, a gente descobriu isso por uma carta escrita pelo Eddington para a sua mãe, Sarah Ann Eddington, em que ele dizia que as equipes da Argentina e do Chile vão próximo do nosso acampamento e o Perrine e os seus três assistentes vieram para jantar conosco no Rio de Janeiro, no hotel, etc. E nós tivemos um tempo muito agradável. Agora, se eles falaram sobre a teoria de Einstein e a possibilidade de verificação do efeito Einstein durante o eclipse, isso nós ainda não temos registro, ainda fica uma questão em aberto. Depois dessa frustração, está certo? Não só do eclipse de 1912, mas também, ao receber as chapas fotográficas, Fraunlich conclui que não daria para verificar o efeito Einstein nas fotos pré-existentes, em particular porque o efeito seria potencializado com fotografias com o sol no centro, como as fotos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E não era o caso. Nesse momento, Einstein, inclusive, olha, o próximo eclipse em que o efeito poderia ser observado seria em agosto de 1914, e Einstein escreve em dezembro de 1913, incentivando Fraunlich aí, inclusive dizendo, olha, eu estou disposto a dar dinheiro meu para financiar em parte as suas despesas se for necessário. Quer dizer, uma coisa interessante, quer dizer, de fato, Einstein estava muito entusiasmado como não poderia ser diferente com a possibilidade de verificação experimental da sua teoria. E aí, bom, esse eclipse que eu me referi, o eclipse de agosto de 1914, era um eclipse com observação favorável, principalmente no norte da Europa e na Rússia Imperial. Está certo? E o observatório Lik organizou uma expedição para a Ucrânia, está certo? E o observatório de Córdoba, em particular, para a Crimea. O problema é o seguinte, esse eclipse era em agosto de 1914 e em julho de 1914 se inicia a Primeira Guerra Mundial. o que atrapalha completamente a movimentação das equipes, especialmente a equipe germânica do Fraubes, que foi convidada gentilmente a se retirar, está certo? Sem poder fazer suas observações. Os Estados Unidos, neutro, na ocasião, pode ficar para fazer as suas observações, mas, infelizmente, também o tempo ficou nublado e o efeito não pôde ser medido. Apesar de que foram levadas câmaras intranercurianas, que agora se chamavam câmaras de Einstein, também eram chamadas de câmaras vulcano, que era realmente o nome que esse planeta teria. Aqui está o Perrine, está certo? Bastante jovem nessa fotografia, no seu acampamento, na Crimea, próximo à cidade de Fedose. Aqui é uma outra fotografia em que se vê a cidade de Fedose ao fundo. Só que o Perrine não levou as câmaras intranercurianas, inclusive porque ele as tinha emprestado para o Fraudlitz, que eles iam se encontrar para fazer as observações conjuntamente, mas, realmente, não foi permitido ao Fraudlitz que permanecesse no território da Crimea. O Perrine ainda conseguiu fazer algumas fotografias em meio às nuvens e não conseguiu realmente fazer medição do efeito. Mas veja só como a história é engraçada e prega peças, está certo? Obviamente, quer dizer, em 1911, quando Einstein fala do desvio da luz, está certo? Ele está falando ainda sem a teoria da relatividade geral completa, que ele vai conseguir em novembro de 1915. Quando ele faz quatro comunicações sucessivas, semanais, na Academia Prussiana de Ciências, em particular, na terceira dessas quatro comunicações, feita no dia 18 de novembro de 1915, ele mostra que a relatividade geral resolve o problema da precessão do periélio de Mercúrio. Então, como eu antecipei aqui, quer dizer, o planeta Mercúrio era o único planeta, está certo, cuja órbita não fitava completamente nos cálculos perturbativos newtonianos. A confiança era muito grande nesses cálculos perturbativos, porque foram, inclusive, esses cálculos perturbativos que permitiram ao Ben-Leverrier prever a existência de um planeta Netuno, está certo, a partir das perturbações na órbita de Urano. Esse mesmo Leverrier fez, digamos assim, os cálculos associados a Mercúrio e disse, olha, deve haver um outro planeta aí, esse planeta que os outros, inclusive, chamaram de vulcano. Quer dizer, na verdade, a precessão da órbita de Mercúrio é de mais de 500 segundos de arco por século, mas dos quais apenas 43 segundos de arco por século não fitavam, está certo, com a teoria newtoniana e, portanto, precisavam de uma outra explicação, fosse ela um planeta ou uma outra teoria que foi a teoria de Einstein. De fato, Einstein, quando consegue prever exatamente a perturbação no planeta Mercúrio, ele diz, pronto, essa teoria, ele mesmo diz que não conseguiu sequer dormir na noite seguinte a essa descoberta que ele fez, tal era o seu grau de excitação diante do que os seus cálculos tinham mostrado. Mas, nesse mesmo artigo, veja só que curioso, ele refaz, agora com a teoria da realidade geral completa, ou quase, quase, uma semana depois ele obtém as equações finais, mas ele diz, olha, o desvio da luz não é 0,83 ou 0,85, depende do que você quiser, quer dizer, que valores você usar para as grandezas envolvidas, mas sim o dobro, 1,7 segundos de arco. Então, veja só, o que eu quero dizer para você e enfatizar, se as tentativas tanto na cidade mineira de Cristina quanto na Crimeia tivessem dado certo e os cálculos feitos, digamos assim, as fotografias precisas e inferidos os resultados corretamente, teria-se obtido um valor duas vezes previsto pelo Einstein em 1911. Portanto, ao invés de passar para a história como um grande acerto, na verdade, o cálculo einsteiniano, Einstein, quer dizer, na verificação do desvio da luz, a previsão do Einstein teria-se mostrado errada. Mas, veja só, felizmente para o Einstein, sei lá se felizmente, mas em 1915 ele corrige antes da primeira verificação experimental que vai acontecer em Sobral. Está certo? Então, nesse quarto trabalho de 1915, ele comunica em 25 de novembro de 1915 na Academia Prussiana de Ciências as suas equações corretas que relacionam o conteúdo de matéria e energia de um espaço-tempo com a sua geometria. Isso é fantástico, ao mesmo tempo impressionante, incrível, mas verdadeiro. Eu não vou falar aqui da matemática envolvida, quer dizer, que eu entendo que esse é um seminário mais de um tom de colóquio, mas saibam que a vida é dura mesmo. Quer dizer, a linguagem são os tensores que você vai estudar ou se você enveredar por relatividade geral ou você enveredar por mecânica dos estudos. Então, a ideia principal da relatividade geral era a extensão, a generalização do princípio da relatividade e também esse achado, essa conclusão de que a gravitação é uma manifestação da geometria do espaço-tempo. Dito de uma outra forma, que o conteúdo de matéria e energia deforma, encurva o espaço-tempo. Então, agora, a Terra gira em torno do Sol não porque exista uma força entre a Terra e o Sol, como pensava Newton, mas porque a presença do Sol deforma o espaço-tempo em torno dele e a trajetória natural da Terra é essa trajetória de óbita. Bom, a ideia de um espaço-tempo curvo não era nova, ela começou a ser trabalhada de uma maneira mais sistemática a partir de Gauss, Boliar e Lobachevski, por volta de 1824 e concretizada, digamos assim, estabelecida de uma maneira rigorosa pelo Riemann, que foi aluno de Gauss. Está certo? E, em particular, ela viola o quinto postulado, a geometria curva viola o quinto postulado de Euclides, fazendo com que a soma de ângulos internos de um triângulo possa ser maior ou menor do que 180 graus. Não precisa mais ser 180 graus, eu não vou me ater muito a esses detalhes, qualquer pergunta a gente pode, então, falar sobre isso no final, se for o caso. Mas, aqui, nessa nova interpretação, está certo? A luz segue uma trajetória curva por causa da curvatura do espaço-tempo, em particular, do espaço ao redor do Sol. Junto com o Pessoa Cassinheiras, aqui da Universidade Federal do Pará, nós escrevemos um artigo para a ciência e cultura num número especial, num núcleo temático especial, que fala um pouquinho sobre a relatividade sem fórmulas, está certo? Relatividade geral, fundamentos e a primeira comprovação experimental, está em português, pois eu posso deixar aqui a referência para vocês. Muito bem, outros eclipses aconteceram após o eclipse de 1914, frustrado, antes do eclipse de 1919, como o eclipse de 1916, observável da Venezuela, por exemplo, houve uma expedição do Observatório de Córdoba, na Argentina, mas que não teve sucesso. E o Dyson já percebe a importância, na verdade, do eclipse de 1919, de uma maneira bem antecipada, porque já em março de 1917, ele publica um artigo sobre a possibilidade de verificação da teoria de Einstein nesse eclipse de 1919. Antes também aconteceu o eclipse de 1918, observável nos Estados Unidos, o pessoal do Lick pôde observar praticamente na sua casa, mas aí várias coisas aconteceram, eu não vou entrar em detalhe aqui, senão estouro completamente o meu tempo, está certo? E eles não conseguiram, apesar de terem conseguido fotos razoáveis, não conseguiram concluir sobre o efeito Einstein. A Segunda Guerra termina e, portanto, chega o eclipse de 1919, conforme aquele artigo que eu mencionei do Dyson, onde observações bastante favoráveis poderiam ser feitas, condições bastante favoráveis de observação existiriam tanto no Brasil quanto na África. E foi assim que se organizaram expedições, entre elas as expedições britânicas, mas também expedições brasileiras e norte-americanas para a observação desse eclipse. Essa história está contada em alguns artigos, depois eu posso passar aqui a referência para vocês, mas vou focar rapidamente aqui nas expedições britânicas organizadas pelo Comitê Conjunto do Eclipse, chefiado pelo Frank Dyson, que agora era o observador, era o astrônomo real, está certo? E lá de Greenwich eles organizaram as expedições. As duas principais pessoas responsáveis pela organização foram o Frank Dyson e o Arthur Edton que aparecem nessa figura. Como eu disse, eles escolheram para não acontecer o que aconteceu em Passa 4 em Minas Gerais, Greenwich organizou duas expedições, uma para o Brasil e outra para a África. E o navio com as duas expedições deixou Liverpool, é esse navio aqui, o Vapor Anselmo, exatamente esse aqui, deixou Liverpool em março de 1919, fez uma viagem até Portugal, uma parada em Lisboa, depois vão para a Ilha da Madeira e eles se separam. A expedição do Eddington e Cottingham vai para a África e a expedição de Cromwell e Davidson vai para o Brasil. Na África, Eddington está lá levando a lente do Observatório de Oxford, depois eu posso dar os detalhes aqui, fica na Roça Sandy, na Ilha do Príncipe, e obtém 16 fotografias, das quais apenas duas são aproveitáveis por causa das condições do tempo. e obtém um valor que era até um bom valor, mas apenas tendo desprezado 14 das fotografias e pego apenas duas, aquele resultado, o valor experimental desse resultado não seria muito grande. Aqui está uma das fotos obtidas por Eddington, raras, essas fotografias desapareceram. Nos dias de hoje ninguém sabe onde está. O Vapor Anselmo segue sua viagem, ancorando, e aí por que o meu entusiasmo com essa história ancora em Belém do Pará, está certo? Esse é o porto de Belém, à época, e Cromlin e Davidson, os dois astrônomos britânicos, fazem publicar num jornal paraense, está aqui, um jornal da minha cidade, está certo? Um artigo falando sobre relatividade geral, falando que, olha, agora nós vamos nos preocupar com o efeito Einstein, inclusive no artigo, além da foto deles, eles citam algumas vezes o nome de Einstein, falando do tempo como quarta dimensão, da geometria curva e do problema do planeta Mercúrio e assim por diante. Eles seguem a viagem de Belém para Sobral, está certo? Aqui é um artigo que eu falo a partir do caderno de anotações que foi encontrado pelo Luiz Leite, que à época fazia doutorado de Sanduíche na Inglaterra, sob a minha orientação. Então, Cromwell e Davidson foram para Sobral levando dois telescópios. Edithon levou apenas um telescópio, que era semelhante a esse aqui. Cromwell e Davidson levaram dois telescópios. Eu posso dar detalhes dessa história para vocês no final, mas eu não quero me deter muito agora. Eles fizeram com um telescópio 19 fotografias e com outro telescópio 8. Um dos telescópios era... Eles não levavam um telescópio, levavam apenas a lente e o aparato para a realização das fotografias. Levaram a lente de Greenwich, pela qual ficou responsável o Davidson e o Cromwell ou Cromwell como chama na cidade, na região onde ele nasceu. Levou, ficou responsável por um telescópio irlandês, reserva, com uma pequena lente muito menor do que a lente do telescópio do observatório de Greenwich. Eles fizeram com a lente semelhante à lente levada pelo Eddington para a África. O Davidson obteve fotografias, mas houve um... Elas não ficaram tão boas e isso foi atribuído ao fato do calor que fez na hora exata do eclipse, que também estava nublado, mas no momento exato do eclipse realmente o sol apareceu por entre as nuvens e puderam ser feitas as fotografias. Mas essas não ficaram tão boas justamente por causa, supõe-se, por causa dessa variação de temperatura. E, na verdade, o que foi muito importante foi justamente o telescópio reserva que foi levado, uma lente pequenina, está certo? E esse celostato, ambos irlandeses, que era nessa montagem aqui da direita que vocês estão vendo. E, de fato, com essa lente de 4 polegadas, é que foram obtidas todas as medidas que definitivamente confirmaram a teoria da relatividade geral. Na verdade, definitivamente, a gente pode conversar sobre o nível de detalhes que vocês quiserem. Essa história, vocês já devem ter imaginado que me interessei bastante por ela e fiz bastantes buscas sobre isso. Aqui está uma das fotos utilizadas com as estrelas destacadas. Essa é uma foto tratada modernamente, quer dizer, a foto obtida à época tratada, essa é a protuberância tamanduá, interessante aqui, pela semelhança com tamanduá. Mas o importante é que a conclusão do artigo assinado pelo próprio Eddington e pelo Dyson diz que, realmente, das duas expedições, o maior peso deve ser dado para as fotografias obtidas com o instrumento reserva de Sobral. Mas, veja só, curiosamente, para a história não foi isso que passou. Quer dizer, o valor de Sobral não foi destacado na história. Isso foi comunicado conjuntamente em novembro de 1919. Essa história está escrita em detalhes em alguns artigos, como esse publicado na Nature Physics, também está no Archive, eu posso depois dar a referência para vocês. E um excelente livro sobre isso, esse artigo aqui foi escrito conjuntamente com o Daniel Kenefick, e aí eu aproveito para recomendar esse excelente livro do Daniel Kenefick chamado No Shadow of a Doubt, em que conta essa história também com bastante detalhe. Aqui, a gente coloca isso no artigo publicado na Nature, está certo? Que a gente fala sobre um exame feito por ocasião do centenário do nascimento de Einstein, em 1979, em que as placas foram reanalisadas e já nessa ocasião não foram encontradas as placas de Eddington em Príncipe. Esse resultado foi comunicado numa sessão junta da Royal Society, a Royal Astronomical Society, e aí Einstein virou, então, uma celebridade, enfim, com notícias e artigos publicados em jornais de várias partes do mundo, e ele recebe, então, o Prêmio Nobel dois anos depois. Algumas pessoas, ah, porque não recebeu pela relatividade, bom, é de São Fork, pelos seus serviços à física teórica, especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, mas ele inclui o seu serviço em física teórica e nisso está incluído tudo, inclusive a teoria da relatividade, obviamente. Como eu disse, infelizmente, para a história não passou, acabou não passando essa ideia da importância de Sobral, não para os brasileiros, para os brasileiros sim, mas para o mundo não, e foi interessante porque na época do centenário isso, obviamente, teve uma repercussão mundial, etc., e eu fui entrevistado por uma repórter do New York Times que fez uma entrevista pelo telefone, e eu falei da celebração no Brasil por causa do artigo na Nature, etc., e ela disse, então você vai contar para os brasileiros sobre a importância das medidas em Sobral? Eu disse, não, não, no Brasil isso é amplamente conhecido, eu espero que com essa celebração nós possamos contar isso para o mundo, isso é uma coisa interessante aí que a gente pode falar um pouco mais sobre isso no final. mas aí vem o que eu queria contar para vocês para além dessa verificação inicial da teoria da relatividade, proposição inicial da teoria da relatividade. Só entre 1915 e 1919 já surgem as coisas ou as ideias que nos atormentam ou nos, como é que eu posso dizer, enebriam, está certo, até os dias de hoje, para citá-las as soluções de buracos negros, a solução cosmológica, a primeira solução cosmológica e as ondas gravitacionais. Então vamos falar sobre buracos negros. Vocês já perceberam que eu gosto muito de história, né? Então, aqui é uma carta de John Mitchell a Harry Cavendish de 1783 falando sobre a existência das estrelas escuras ou sobre a possibilidade das estrelas escuras. Esse é o cabeçalho, digamos assim, do artigo que foi publicado na Royal Society falando justamente sobre essa ideia. E aqui é o original, está certo? E eu queria que vocês lessem só os trechos destacados comigo, né? Então ele diz, olha, se o semidiâmetro de uma esfera da mesma densidade que o Sol excedesse o do Sol na proporção de 500 para 1, ele diz, toda a luz emitida por esse corpo seria feita retornar, quer dizer, retornaria para esse próprio corpo devido à ação gravitacional. E aqui é o impresso e aqui eu vou destacar o que ele diz, o que o John Mitchell fala em 1783, escreve, mais precisamente, em 1783. que uma vez que essa luz não chegaria até nós, nós não teríamos qualquer informação visível, né? Mas, se outros corpos luminosos estiverem orbitando esse corpo principal, talvez, pelo movimento desses corpos orbitantes, nós pudéssemos existir, inferir a existência desses objetos que nós não podemos ver com algum grau de probabilidade. Esse é o manuscrito, que está disponível na internet, isso é uma peça fantástica, e, na verdade, esse foi o conselho seguido por Reinhard Genzel e André Agues, que os conduziram até o Prêmio Nobel de Física de 2020, está certo? Através da análise dos corpos que orbitam o invisível centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, aqui, em particular, é a análise da órbita da estrela S2. não só John Mitchell, mas também há alguns anos posteriormente, de maneira independente, acredita-se, Pierre-Simon Laplace também fala sobre essa ideia de estrelas escuras. Muito bem, voltemos, então, a 1915, quando Einstein encontra suas equações de campo de uma maneira correta. Veja, nós estamos falando de novembro de 1915. Em 22 de dezembro de 1915, um outro alemão, Carl Schwarzschild, escreve uma carta para Albert Einstein na qual ele diz, olha, eu, aqui está em alemão, vamos para o inglês, ele diz, olha, para me ambientar com a sua teoria, eu estudei o caso do movimento de mercúrio e, em particular, o caso de uma massa pontual. E ele encontra, então, a primeira solução exata das equações de Einstein, esse alemão, que estava no fronte de batalha russo durante a Primeira Guerra Mundial em 1915. Fantástico, não? Einstein, sete dias depois da data em que Schwarzschild escreve a carta, responde num cartão postal para Schwarzschild, dizendo, olha, eu realmente não imaginava que o tratamento do caso pontual pudesse ser tão simples. Muito bem, esse trabalho do Schwarzschild é publicado nos anais da Academia Prussiana de Ciência, é comunicado numa reunião da Academia de Ciência em 1916, em fevereiro de 1916, infelizmente Schwarzschild morre naquele mesmo ano pouco tempo depois. Mas o que havia de tão especial nessa solução de Schwarzschild? Ela é a primeira solução exata das equações de Einstein, está certo? Como eu já disse para vocês, é uma solução de vácuo com simetria esférica, mas é a solução que dá o suporte matemático e físico para a existência de buracos negros. E aí, bom, qualquer coisa na sessão de perguntas, a gente pode entrar nos detalhes sobre essa solução de buracos negros. Ela é radicalmente diferente da solução para uma estrela que também encurva o espaço-tempo, uma estrela, está certo? Mas um buraco negro encurva de uma maneira radical, causando o aparecimento de uma superfície de não retorno, está certo? chamada de horizonte de eventos, que é o que define um buraco negro. E também pode existir uma singularidade, está certo? Mas, eu insisto e posso falar um pouquinho mais sobre isso depois, o que é mandatório, o que define um buraco negro é o horizonte de eventos, que é essa fronteira de não retorno, está certo? da radiação que atravessa essa superfície ou de tudo aquilo, na verdade, que atravessa essa superfície. A singularidade já não. Mas, toda essa discussão sobre singularidades, vocês imaginam que deve ter sido bastante controversa à época. Aqui, várias situações problemáticas, quer dizer, podem eventualmente existir, porque, por exemplo, inclusive a métrica que você encontra em uma determinada, nas coordenadas encontradas pelo próprio Schwarzscher e pelo Trost, na verdade, sendo mais justo, ficam singulares nessa posição, que é a posição do horizonte de eventos, não só na singularidade em si, que é R igual a zero, mas R igual a 2M em unidades naturais. E aí entra toda essa questão da singularidade que vai ter a mão do Roger Penrose alguns anos mais tarde, ou bastante, bastante anos mais tarde, e que vai levá-lo também ao Prêmio Nobel de Física de 2020. Em particular, alguns efeitos impressionantes como a espaguetificação de corpos que caem em direção ao buraco negro. E aí, falando, então, desse Prêmio Nobel de 2020, metade dele foi dada ao Roger Penrose para mostrar que o processo de formação de buraco negro era uma predição robusta da teoria da relatividade, em particular, se refere a esse artigo que ele escreveu com 33 anos de idade, publicou no Físico Review Letters e recebeu o Prêmio Nobel por ele, essencialmente, está certo? Quando tinha 89 anos de idade, então, bem mais tarde. Roger Penrose é muito conhecido, não só por esse artigo, obviamente, mas pelos seus vários livros que ele escreveu, mas também os diagramas de Penrose, a extração de energia de um buraco negro girante, ele pode falar sobre isso no final, a conjectura da censura cósmica, assim por diante. E a outra metade do Prêmio Nobel de 2020 foi dividida entre Reinhard Genzel e André Aguess, que seguiram a proposta do John Mitchell de 1783 e, de fato, estudaram a órbita das estrelas mais próximas do centro da Via Láctea, em particular dessa estrela S2. Eu gostaria de destacar alguns seminários e entrevistas que eu participei da organização de alguma maneira. Um deles foi justamente o seminário do Reinhard Genzel, que ele conta essa história de 40 anos que o levou até essa descoberta. Ele está nesse canal de seminários da Universidade Federal do Pará, que é esse aí que eu estou colocando para vocês. E também tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, que está naquele mesmo canal que está a entrevista com o professor Amaiá. Bom, sobre o buraco negro no centro da nossa galáxia, a gente pode olhar para ele, inclusive hoje à noite, está certo? Se quiser. Então, vocês veem aqui, ele está entre a constelação de Sagittário e a constelação de Escorpião, mais propriamente na região da constelação de Sagittário, está aqui destacado, está certo? Perto do Bully, para aqueles que conhecem. Esse é o centro da dialáxia, você não vê nada de especial nele aqui. Mas, com técnicas avançadíssimas, está certo? Inclusive, aquela ótica adaptativa, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso no final também, na sessão de perguntas, é possível você chegar até essa imagem das estrelas obtidas por Genzel e Gers. Bom, existem diferentes tipos de buracos negros, está certo? Buracos negros podem ter carga elétrica com uma solução encontrada naquele mesmo ano de 1916, está certo? No ano seguinte a que as equações de Einstein foram propostas, por um outro alemão chamado Hans Reisner, está certo? Ele era um engenheiro aeronáutico, que inclusive desenhou aviões com uma estrutura muito parecida do conterrâneo de vocês, Santos Dumont, está certo? Mas não vou me deter para isso, senão a gente demora muito. Mas também pelo Gunnar Nostrom, está certo? E essa solução ficou conhecida como solução de Reisner Nostrom. Nostrom tinha uma teoria alternativa, rival a de Einstein, mas que não previa o encurvamento da luz e, portanto, foi esquecida. É uma estrutura bastante rica e utilizada como modelo para estudar buracos negros com rotação, porque ela possui uma estrutura de dois horizontes que também vai se manifestar, está certo? Nos buracos negros com rotação. E aí, bom, a aceitação de buracos negros não foi fácil, eu não vou me deter muito aqui, mas saibam que um dos principais opositores foi o Eddington, é como registrado pelo Xandra Seca, também ganhador de Prêmio Nobel, e o próprio Einstein, está certo? Que em 1939, inclusive, publicou um artigo com um argumento contrário à existência de buracos negros na realidade física. Essas soluções são da mesma década, está certo? Anos, poucos anos depois da própria proposição da teoria da realidade geral, vários anos depois, cerca de 50 anos depois, é que veio a outra solução de buraco negro por esse matemático neozelandês, Roy Patrick Kerr, quem quiser, também tem um webinário que ele conta essa história lá no canal do nosso programa aqui de pós-graduação, é uma solução extremamente complicada, se vocês quiserem falar sobre esses detalhes, dois horizontes, horizonte de evento, horizonte de coxi, uma singularidade anelar, ergo-região, mecanismo de extração de energia, a gente pode falar eventualmente no final. Eu tenho me dedicado muito, quer dizer, ao longo desses anos, bastante tempo da minha pesquisa, a absorção, espalhamento e agora sombras de buracos negros. Assim, mas ao invés, como isso é um colóquio, ao invés de eu falar tecnicamente dos resultados desse trabalho, podemos até eventualmente fazer isso no futuro, mas eu prefiro gastar o tempo que me resta para falar um pouco dos passos preliminares nessa direção, também de uma maneira muito rápida, e já colocando aqui uma literatura disponível em português sobre isso, publicado na revista, publicado na revista brasileira de ensino de física, aqui também prestigiando a nossa revista de ensino, nossa excelente revista de ensino. Está certo? Então, um desses artigos é sobre movimento de partículas no espaço-tempo de Heisser Nostrum, feito por colaboradores aqui do grupo de gravitação da Universidade Federal do Pará, está certo? em que nós fazemos uma abordagem pedagógica sobre a propagação de partículas na vizinhança de um buraco negro com carga elétrica, tanto partículas sem massa, está certo? Partículas descarregadas quanto partículas carregadas. E aqui, realmente, eu posso falar um pouquinho mais, se alguém me perguntar no final, como é que fica a propagação, como é que é a influência da carga elétrica no movimento de partículas, mesmo partículas neutras, aí eu falo um pouquinho desses gráficos e conto um pouquinho sobre isso aqui ao final. Aqui a gente mostra como é que muda a trajetória de partículas para diferentes parâmetros de impacto, para diferentes valores da carga do buraco negro, para uma partícula não massiva e também para partículas carregadas, quer dizer, levando em consideração não só a interação gravitacional, mas também a interação eletromagnética entre a partícula, entre a carga da partícula e a carga do buraco negro. Um outro trabalho também publicado na, é pedagógico, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, com colaboração do pessoal aqui do grupo de gravitação da Universidade Federal do Pará e também com o Carlos Herder, vou falar um pouquinho sobre o grupo no final, muito rapidamente, é a órbitas esféricas de fótons ao redor de um buraco negro de queda. Esse foi, assim, a gente intencionava fazer um artigo sobre sombras, mas antes de fazer um artigo sobre sombras, que a gente fez, eu vou mostrar já já, a gente fez esse artigo sobre órbitas esféricas de fótons ao redor de um buraco negro girante. Nesse artigo a gente explica, porque, na verdade, são as órbitas esféricas de fótons que determinam a sombra de um buraco negro e lá vocês vão encontrar não só como obter, quer dizer, desde, de primeiros princípios, digamos assim, essas órbitas, assim como, quer dizer, várias imagens de órbitas possíveis de partículas ao redor de buracos negros girantes. Aqui, para cada imagem dessa, vocês vão ver, para cada configuração que a gente elegeu lá, a gente faz três imagens, uma imagem do plano equatorial, uma imagem ligeiramente inclinada, de ser plano equatorial inclinada e uma imagem polar. Aqui a gente destaca as duas órbitas possíveis dos raios de luz. Uma das características do buraco negro é que o campo gravitacional é tão intenso que ele pode capturar um raio de luz em órbita dele numa trajetória circular. Está certo? Isso acontece já no buraco negro mais simples possível, que é o buraco negro de Schwarzschild. Acontece também em Heisser-Nostrom e acontece também em Kerr. Mas só que agora em Kerr, você tem não tem mais a simetria esférica, está certo? Você tem a simetria num eixo. Então, quando você simplifica a situação no plano equatorial, você vai encontrar duas possíveis órbitas, mais simples possíveis no plano equatorial, que é a órbita de uma partícula contra-girante, ou seja, que gira no sentido oposto ao sentido da rotação do buraco negro, está certo? E de uma partícula co-girante, que é aquela que gira no mesmo sentido da rotação do buraco negro. Ela pode chegar mais próxima. Mas só que não existem mais órbitas fechadas, somente órbitas fechadas no plano equatorial, mas sim também fora do plano equatorial, está certo? E essas órbitas são belíssimas, essas órbitas que vocês veem plotadas aqui em azul. Esse exemplo, este exemplo, quer dizer, e este aqui, que é o único dos três que eu mostrei que a partícula chega a passar pelo polo, está certo? são órbitas co-girantes ou órbitas direitas ou diretas, como a gente chama. E esse é mais um exemplo também de órbita direta e esse é um exemplo de órbita retrógrada, ou seja, uma órbita esférica, está certo? Uma órbita esférica ao redor de um buraco negro de Kerr, retrógrada, girando no sentido oposto ao sentido de rotação, embora, quer dizer, uma órbita desse tipo, você fica, quer dizer, a partícula está girando muito mais assim e o buraco negro girando assim, mas aí você está falando em termos de projeções, obviamente. Então, na verdade, são trabalhos, como eu digo, obviamente uma pessoa que nunca estudou a Relatividade Geral pegar esses trabalhos da Revista Brasileira de Física que a gente fez, não é trivial, mas já são os primeiros passos na direção do entendimento da sombra de um buraco negro, que eu acho que foi a grande novidade, junto com as ondas gravitacionais recentes sobre a física de buracos negros, e nesse artigo aqui, publicado em 2021, a gente fala sobre a física que está por trás da imagem de M87. A ideia da sombra de um buraco negro, quer dizer, esse lugar geométrico, digamos assim, a partir do qual você não vai mais ver luz, essencialmente, foi pela primeira vez calculado durante uma conferência de Les Uches pelo James Bardeen. O Bardeen também deu um seminário para a gente, também tem uma entrevista onde ele conta realmente essa história da obtenção da sombra. é o filho, o James Bardeen, é o filho do John Bardeen, que é o único cientista que ganhou dois prêmios Nobel de física da história. Imagina a pressão sobre o menino. Mas, enfim, essa foi a imagem da sombra, divulgada em abril de 2019, dessa galáxia, do buraco negro central dessa galáxia, chamada M87, Messier 87. Esse vídeo aqui é muito interessante, eu acho que vale a pena eu mostrar para vocês. De todos os vídeos, eu gostaria de mostrar esse. Está certo? Então, você começa com essa imagem na luz visível, no espectro de luz visível, está certo? Pelo Sloan, agora você está entrando no Chandra, agora com imagens do Hubble, da galáxia M87, você vê esse jato belíssimo, aí de novo, agora vendo, observando, imagens do Chandra na faixa de raio-x, voltando para imagens do Hubble, na faixa do visível. Agora nós vamos para Very Large Array, está certo? Já em ondas de rádio, onde você está começando a ver a estrutura do jato aí pronunciada, agora no Very Long Baseline Array, você é também em ondas de rádio, a gente está se aproximando da região central da galáxia onde fica o buraco negro, ainda observando em ondas de rádio, e agora nós vamos nos aproximando, colocando em tamanho comparativo a sombra, aquela imagem da sombra do buraco negro que eu exibi para vocês, para vocês terem uma ideia realmente do incrível esforço que isso foi feito. aqui comparativamente está a órbita de Netuno, onde está Voyager 1 e Voyager 2, para você ter uma ideia da dimensão desse buraco negro. Então, esse é um artigo publicado ainda em 2017 na Nature, está certo? Falando sobre esse esforço global, essa é a localização de todos os telescópios utilizados no Polo Sul, no Havaí, na Europa, nos Estados Unidos e no Chile, para compor essa imagem, como se fosse um telescópio do tamanho da própria Terra. Está aí a imagem obtida, aqui é uma simulação e ela borrada, aqui é uma sucessão de imagens. Também tivemos um seminário do Reino Falco, que é um dos líderes do grupo que obteve essa imagem do EHT. E voltando para o artigo, a gente começa a reobtenção desde aquele resultado do Bardin, de Jesus, mostra como fica a sombra, imagine que esse é o fundo do céu, e de repente se você colocar um buraco negro no fundo do céu, como é que fica não só a sombra, mas as distorções desse padrão aqui, xadrez, que você vê do céu. Aqui, claro, esse é o mercado do Veiro Peso, o cartão postal da cidade onde eu nasci e vivo, como ele ficaria distorcido com a presença de um buraco negro, esse é um buraco negro cabeludo, com cortesia do grupo lá da Universidade de Aveiro. Esse é o nosso outro cartão postal da cidade onde eu moro, que é o Teatro da Paz, aqui como ficaria a distorção desse pano de fundo do Teatro da Paz, com a presença de um buraco negro, agora um buraco negro regular, quer dizer, um buraco negro que não tem uma singularidade, posso falar sobre isso no final. Aqui a nossa Via Láctea, como ficaria, porque, na verdade, a imagem da M87 foi de um buraco negro com o disco de acreção, vou já falar sobre isso, mas o que aconteceria, por exemplo, se num fundo de galáxias passasse um buraco negro, obviamente que isso está exagerado, mas você teria esse tipo de distorção que vocês estão vendo aí nessa imagem. Como é que você obtém a sombra? A gente fala sobre isso nesse artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, que é o método chamado tracejamento reverso, tracejamento inverso de raios, quer dizer, ao invés de eu pegar todos os raios que saem da região próxima ao buraco negro e separar só aqueles que chegam no observador, eu faço o contrário, a gente faz o tracejamento a partir de todos os raios que saem reversamente do observador e chegam na região de onde pode sair luz do buraco negro. Esse é o tracejamento inverso, essa é uma imagem obtida com um software chamado Giotto que a gente menciona lá, essa é a primeira vez que essa imagem foi calculada em 1979 pelo Jean-Pierre Luminet, essa é a imagem famosa do filme Interstellar, aqui é uma imagem um pouquinho mais de detalhes com essa estrutura que eu posso explicar no final, se assim surgirem as perguntas. E aqui é a imagem que a gente obtém de uma simulação computacional desse software Giotto. Lembrando o seguinte, essa imagem é a imagem não mais de como fica o fundo que a gente está observando com a presença de um buraco negro sozinho, não, é um buraco negro com um disco de acreção, essencialmente é a imagem do disco de acreção. Quando você faz todos os ajustes, coloca no ângulo que realmente você está vendo da imagem do EHT, a semelhança realmente é impressionante. Está certo? Aí, bom, falando um pouco dos trabalhos, a gente sempre procura destacar os trabalhos mais recentes, como eu disse, o grupo aqui da UFPA, junto com outros colaboradores, tem trabalhado também com sombras, esse é um trabalho que a gente investiga como sombras, quer dizer, são modificadas em diferentes teorias de gravitação, diferentes modelos, aqui em particular é o nosso querido Cruzeiro do Sul, está certo? Com um buraco negro isolado diante dele. e uma questão interessante que foi publicada recentemente na Physical Review, que é, dois buracos negros diferentes podem ter a mesma sombra? Então, essa é a pergunta que a gente procura responder. E uma outra coisa que realmente surgiu, como eu falei lá, a ideia inicial foi do próprio Einstein, entre ele propor em 1915 a sua teoria de gravitação e a primeira confirmação experimental em 1919 foi a teoria das ondas gravitacionais, era uma relação de amor e ódio porque Einstein ao longo de sua vida acha que ondas gravitacionais existem, ora Einstein que não existem, enfim, essa é uma história também muito interessante, esse é o artigo de 1916 em que ele menciona isso pela primeira vez e um artigo de 1918 dedicado exclusivamente às ondas gravitacionais que foram verificadas pela primeira vez no dia 14, de um evento ocorrido no dia 14 de setembro de 2015, está certo? Colisão de dois buracos negros que levaram, na verdade, essas observações levaram até o prêmio Nobel por Rainer Weiss, Barry Berisch e Kip Thorne, está certo? No ano de 2017, tem o seminário do Rainer Weiss no canal aqui da UFPA, está certo? Ele também deu uma entrevista, nós ainda não publicamos, vamos publicar essa entrevista daqui a umas duas semanas, foi feita em outubro, mas demora um tempo, esse trabalho é feito, com assessoria de estudantes aqui do curso de cinema da UFPA, e, para não falar só de passado, falar sobre futuro, está certo? O professor Barry Berisch vai dar um seminário para a gente no dia 23 de março de 2022, aqui no nosso programa. Então, para encerrar, já estourei completamente o meu tempo, está certo? Mas espero que tenha sido por uma boa causa. Então, terminar falando, olha, a mecânica celeste newtoniana triunfava em meados do século XIX, quando o Netuno foi descoberto, mas sofreu um grande desafio, está certo? Quando, realmente, a órbita de Mercúrio foi tratada em detalhe, e iniciou-se uma verdadeira corrida, caça, aos eclipses solares, inicialmente, atrás de planetas, desses planetas intramercurianos, também para estudo de propriedades da coroa solar, e também, pela primeira vez, na cidade... Essa é a imagem, essa é a mensagem, fica uma mensagem nessa história, que a primeira tentativa de verificação da teoria da relatividade de Einstein ocorreu, em todo... Entende? A primeira ever, a primeira, desde sempre, tentativa de verificação do encurvamento da luz, está certo? Foi realizada em solo mineiro por Charles Perrin. Foi verificada com sucesso em 1919, num evento em que foi... As observações foram realizadas em Sobral, em Príncipe, em Sobral estava a equipe britânica, mas também estava a equipe brasileira. Eu falo sobre... Nós falamos sobre o que foi feito por essa equipe brasileira, por exemplo, em particular, nesse artigo publicado na Gazeta de Física, conjuntamente com Carlos Veiga, do Observatório Nacional. Também tem um artigo só sobre a expedição americana para Sobral, que veio verificar o magnetismo terrestre e a eletricidade atmosférica. Também tem um artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física e num livro organizado pelo Observatório Nacional. O interessante é que sobre Sobral foram dois sítios de observação diferentes, quer dizer, os estrangeiros ficaram num lugar e os brasileiros em outro. Isso é um detalhe curioso. Se vocês quiserem perguntar, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Essa história do estado do Pará, de no estado do Pará ser o primeiro lugar onde foi publicado isso, não só no território brasileiro, mas nas Américas, falando sobre essa questão do eclipse, da verificação da teoria de Einstein, etc. já depois da teoria da relatividade. Einstein vira uma celebridade, é uma celebridade até hoje. A relatividade geral, 100 anos depois, continua na crista da onda, estando associada ao Prêmio Nobel de 2017. A física no espaço, de uma maneira geral, na crista da onda. Lembrando que eu espero vocês todos aí no seminário do Barry Barry, no dia 23 de março. Aqui, a física do espaço, novamente consagrada com o Prêmio Nobel de 2019, tanto pelo Peebles, em cosmologia, quanto o Michel Maior, e o Didier Queloz, em exoplanetas. E, em 2020, com o Prêmio Nobel pelo Roger Penrose e Elu Genzel Yagues, sobre buracos negros. E tem muito mais ainda para vir por aí. Está certo? Os buracos negros, sem dúvida, são uma das previsões mais importantes da relatividade geral. Vem mais coisa aí em relação às sombras. Enfim, uma coisa que eu também tenho me dedicado com grupos daqui da UFPA e colaboradores são os modelos análogos, que é a possibilidade de verificação de efeitos de buracos negros associados à física de buracos negros, em particular, à cinemática de buracos negros, porque a dinâmica é diferente, em laboratório, nos chamados modelos análogos, como essas imagens que vocês estão vendo aí. Falando um minuto sobre, se tanto, sobre o grupo aqui da UFPA, está certo? Nós temos o Gravazon, que é o Gravity at Amazonia, esse é o nosso site com a nossa equipe. Temos alguns professores, não só na capital, como também no interior do estado do Pará. Está certo? Temos pós-docs, temos estudantes de doutorado e de mestrado, estudantes de graduação, esse aí está um pouco desatualizado, eu peço perdão, e colaboradores de várias partes do mundo que nos enchem de orgulho e satisfação pelos resultados interessantes que temos encontrado conjuntamente ao longo desses anos. Essa é uma foto completamente desatualizada aqui do grupo local. nós estávamos adiando para fazer uma foto em 2020, acabou a pandemia, pegou de surpresa e nós não fizemos ainda essa foto atualizada. Está certo? A relatividade geral, ela está presente no nosso dia a dia, eu posso falar um pouquinho sobre isso na sessão de perguntas. Sim, ela está relacionada com física básica, que nós temos muita esperança de que volte a ser valorizada, está certo? Num futuro breve no nosso país, em particular a partir do final desse ano. Está certo? E ficam aí meus agradecimentos a todos esses arquivos, museus, bibliotecas que acumulam esses registros, essas imagens fantásticas que eu tive a oportunidade de mostrar para vocês hoje e, obviamente, às agências de fomento e, especialmente, aos meus colaboradores. É isso aí. Muito obrigado. Muito legal, Cuspino. Obrigada. Eu vou convidar o pessoal a ligar os microfones para a gente agradecer. tem um comentário. Eu lembro aí que eu tenha passado aí do tempo, mas... Não, mas... O número de participantes foi crescendo ao longo do seminário. Foi uma coisa meio rara. A gente estava com 40 pessoas assistindo, então, número bom. O Ado deixou, o Ado Jório deixou um comentário no chat. Fantástico seminário. Obrigado e um forte abraço. Acho que ele teve que sair mais cedo. Beleza. E a gente abre para perguntas agora, então tem o Maurício levantou a mão. Maurício, por favor. Ah, ele escreveu no chat também. Você não quer ligar o microfone e falar? Não sei se ele está sem microfone. Ele escreveu, gostei muito da apresentação e do foco histórico e do foco histórico no tema. Minha pergunta é, no problema do avanço do periélio de Mercúrio, foram mencionados cálculos perturbativos da mecânica newtoniana. Gostaria de saber qual seria a natureza destes cálculos e como eles se relacionam historicamente com o teorema de Bertrand, de 1873. Então, eu vou responder do jeito que eu consigo, viu, Maurício? Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, quando você leva em conta na órbita de um determinado planeta, você leva em consideração o Sol, principalmente, que é a ordem zero e, perturbativamente, você leva em consideração todos os planetas vizinhos como eles influenciam. Isso é um cálculo complicadíssimo de teoria de perturbações que você... Você começa a estudar isso no seu curso de mecânica clássica lá, em teoria de perturbações, etc., e você vai levando em conta o que o segundo corpo... É lógico que, à medida que você vai adicionando corpos, o problema vai ficando cada vez mais complicado. Você tem que analisar perturbativamente, porque é impossível fazer isso de uma maneira exata, já com o problema de três corpos, e você, na verdade, vai adicionando, quer dizer, os ingredientes uma a uma das, digamos assim, as interferências causadas pelos planetas. E isso foi feito, foi isso que foi feito pelo Ruben Leverrier, está certo? E, já em meados do século XIX, ele chega a um resultado para a órbita de Mercúrio, que é 574 segundos de arco por século, que era o resultado experimental, e desses 574, estou falando desses números de lembrança, pode ser que eu comente um erro de número, mas 43 não eram explicados pela perturbação dos outros planetas. Isso leva, então, à a inferência da posição, porque, no caso, deixa eu falar para você como foi a descoberta de Netuno. Então, o Leverrier fez essa previsão e o grau de exatidão do cálculo dele foi tanto que, na verdade, ele foi capaz de dizer, quando escreve uma carta para o Observatório de Berlim, ele diz, olha, procure em tal constelação, em tal região do céu, que lá deve estar esse astro responsável pela perturbação na órbita de Netuno. E, na noite do mesmo dia, assim conta a história, que o Gale recebeu a carta de Leverrier, ele apontou o telescópio e descobriu Netuno. Agora, para Mercúrio, a situação era muito mais complicada, está certo? Por quê? Porque o planeta, quer dizer, você sabe, Mercúrio só é observado muito próximo ao Sol, ou antes, pouco antes do amanhecer, ou logo após o Sol se pôr. Está certo? Então, um planeta interior a Mercúrio seria ainda mais difícil de ser verificado, observado, do que o próprio Mercúrio. então, isso tornava a ocasião dos eclipses ocasiões preciosíssimas para tentar encontrar esses planetas intramercurianos ou o planeta Vulcano. É uma ordem de massa aproximada da própria massa de Mercúrio, se eu me lembro bem de como isso foi feito. Então, é mais ou menos uma outra informação interessante, é que toda vez que ocorriam os trânsitos de Mercúrio, eles refinavam ainda mais essa previsão por causa do conhecimento muito preciso que você tinha da posição de Mercúrio ao ele atravessar o disco do Sol. Eu não respondi completamente a sua pergunta, foi no limite do meu conhecimento, mas é isso aí. Emanuel, levantou a mão? Ele agradeceu, Maurício, obrigado. Pode falar. Bom, primeiro, eu parabenizo pelo seminário, foi excelente, parabenizo pelo seu trabalho também, e principalmente pelo seu trabalho de divulgação, que é espetacular, contando a história de Ruiz Ru em gravitação, excelente, fiquei impressionado, mas eu quero fazer uma pergunta totalmente simples, minha pergunta é bem simples, é o seguinte, na época do Laplace e outros cientistas lá, qual que era a previsão do buraco negro? Porque, por exemplo, a luz, como que a luz era tratada? E o buraco negro era tratado como? Considerando a velocidade de escape para corpos massivos e colocando um limite na velocidade? Como? Porque não existia esse limite de velocidade? Essa que é a minha pergunta. era essencialmente... Era essencialmente... Obrigado, obrigado, Emmanuel, se eu lembrei meu nome, pela sua pergunta. Assim, na verdade, era essencialmente a teoria corpuscular da luz associada com a mecânica, com a gravitação newtoniana. Então, teoria corpuscular da luz associada com a gravitação newtoniana. Então, o que você disse, exatamente, velocidade de escape. O texto que eu li já te permite inferir que realmente é essa questão mesmo da velocidade de escape. claro que hoje a gente apresenta esse conceito, aí pega um objeto, joga o objeto para cima, ele sobe, mas cai, joga, qual seria a velocidade que ele escaparia, etc. E aí você encontra que na vizinha superfície da Terra é 11 km por segundo, mas que poderia existir um lugar na natureza em que essa velocidade de escape fosse 300 km por segundo e aí a luz não escaparia. Essencialmente, esse raciocínio que é utilizado tanto pelo Laplace quanto pelo John Mitchell, que eu li principalmente foi o texto do John Mitchell. Só que ele trata do objeto caindo e aí pensa de uma maneira reversa, quer dizer, e lembra, ele faz tudo escrito, quer dizer, ele não usa ali as fórmulas, etc. Então é uma maneira intrincada, mas é essencialmente isso que você falou, a teoria corpuscular da luz associada à gravitação newtoniana. E lembre-se do seguinte, você diz, mas aí você precisa assumir uma massa, que massa, velocidade da luz, etc. Lembre-se do seguinte, quando você iguala as expressões, a massa corta, então você pode fazer aquilo independente da massa, quer dizer, sem maiores, digamos assim, introspecções que pudessem ser feitas. É lógico que a gente pode analisar isso do ponto de vista histórico e descer bem na raiz mesmo e analisar texto a texto. eu só queria dizer para você que é tanto o... Bom, em primeiro lugar, o artigo do John Mitchell, ele está disponível online para baixar pela academia real Royal Society, quer dizer, the cities of the Royal Society, e transactions of the Royal Society, alguma coisa desse tipo. E o artigo do do Von Soldner, que ele fala sobre o encurvamento da luz, aquela questão do Newton lá, ela está tratada nas perguntas, dentro do seu tratado de ótica, mas também no artigo do Von Soldner, que apesar de estar em alemão, mas já tem uma tradução, se eu não me engano, eu não sei se é o International Journal of Physics, mas eu tenho essa referência, se você quiser depois, eu posso te passar. Então, é fácil de acompanhar, é exatamente isso, a ideia de um corpúsculo, na verdade, se movendo sob influência de um campo gravitacional, tanto na questão do buraco negro, quanto na questão do desvio da luz, porque o desvio da luz é de 1800 e do Von Soldner, Bom, o Cavendish é de 1700 e pouco também, o Von Soldner é de 1801 e também o John Mitchell é de 1873, se eu não me engano, e o Laplace 1796. Mas ali, quer dizer, o que eles estavam usando é essencialmente o que você falou, a teoria corpuscular da luz associada à gravitação newtoniana, F igual a G, M1, M2 sobre A². É isso aí. Obrigado. Boa noite. Agora, a Pazzini levantou a mão, pode fazer sua pergunta, por favor. Isso. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu tenho acompanhado já seu trabalho há mais tempo, apesar de eu não ser da área de física dura, eu trabalho na área de educação, mas sempre acompanhei seus trabalhos e divulgação e tudo. Eu queria fazer uma pergunta relativa à questão das medidas, dos resultados lá em Sobral. Eu já li, eu não lembro se são historiadores da área de ciência ou da área de sociologia da ciência, que questionavam um pouco o valor científico dos resultados de Sobral, que parece que o prestígio de Edton pesou mais mesmo do que os resultados. Igual você citou anteriormente com um outro resultado, eu não lembro qual, que você falou, que das 19 medidas só duas foram selecionadas, mas que em Sobral teria acontecido algo semelhante a isso. Se você puder falar um pouquinho, eu agradeceria e parabéns mais uma vez. Fala sim, fazime, né? Então, olha, obrigado. Eu quero lhe dizer que, assim, isso foi, essa pesquisa histórica aí me deu muita satisfação, por várias razões. Agora, vamos à sua pergunta específica. Então, de fato, foram 16, então, veja só como foram as coisas. Deixa eu colocar aqui os instrumentos de Sobral. Então, em Sobral foram levados dois instrumentos. Esse aqui, que é o instrumento principal, está certo? Está vendo aqui uma lente grande, que é muito parecida com a lente levada para Príncipe, certo? E foi levada essa segunda lente, que era uma lente reserva, pequenininha, que é essa lente aqui, que foi resgatada recentemente com esse celostato. Ele, inclusive, veio para Brasil, a lente e o celostato vieram para o Brasil em Sobral. Eu tive a felicidade de segurar essa lente, tirar foto com o celostato. E aqui, esse foi o aparato montado em Sobral. Não tem nenhum aparato, nenhuma fotografia do aparato montado em Príncipe. Mas, o aparato montado em Príncipe foi igual a esse aqui, um celostato muito parecido com esse, com o mecanismo de relojoaria, está certo? E essa lente aqui. Lá em Príncipe foram tiradas 16 fotografias sobre um tempo chuvoso, está certo? Não só nublado, mas chuvoso. Então, quando Edton pegou o conjunto de fotografias, ele disse, olha, essas aqui nem dá para aproveitar. E só dá para aproveitar mesmo essas duas, estão melhorzinhas aqui. E, das 16 fotografias que ele fez com esse instrumento, ele aproveitou apenas duas, que é o que está escrito aqui e ele obtém esse resultado. 1.6, que está próximo ali do 1.75, mas com um desvio grande por causa da incerteza que ele obteve. Quando, em relação às medidas brasileiras, elas foram feitas com dois instrumentos, e veja só, o Eddington tinha só um instrumento e eram dois caras. O Eddington para fazer as fotografias aqui atrás, para trocar as chapas, e o Cottingham, que era um relojoeiro, na verdade, grosso modo, ele era um expert em mecanismo de relojoaria. No caso de Sobral, eles tinham dois instrumentos, o instrumento principal e esse aqui, levado por sugestão de um reverendo, o padre Corty. Ele disse, olha, leva esse, ele funcionou muito bem e tal, não sei o quê. No final, também, porque, veja, eles, apesar da, digamos assim, quando as medidas foram feitas, a guerra já tinha acabado, mas todo o preparo para a viagem, está certo? De ajuste, foi feito assim, no final de guerra. Então, realmente, quer dizer, porque você sabe, para você, isso aqui é um espelho essencialmente acoplado a um mecanismo de relojoaria que faz o espelho girar para compensar o movimento de rotação da Terra, deixando a imagem fixa aqui no fundo do telescópio. Está certo? era importante, por exemplo, o acabamento desse espelho, aquela camada de prata que você dá, o prateamento do espelho, está certo? Feito por depósito de prata, para que, digamos assim, não haja distorção ou distorções na imagem, está certo? Então, na verdade, quando, por exemplo, no caso de Sobral, houve, estava nubladão, assim, e aí, na hora do eclipse, que durou alguns minutos somente, o Sol aparece por entre as nuvens e ilumina diretamente o espelho. Então, a mudança de temperatura no espelho é considerável. Isso faz com que haja uma dilatação térmica, por exemplo, entende? E possa ocorrer distorções. E, com isso, as análises feitas com as medidas à época, levaram a uma incerteza muito grande. Então, com o telescópio maior de pequena exposição comparada... Por que o telescópio maior foram 19 fotografias e o telescópio menor foram só 8 fotografias? Por causa do tempo de exposição. Olha aqui, o tempo de exposição do telescópio grande era entre 5 e 10 segundos, enquanto que as exposições do telescópio menor eram maiores. Por ele ser menor, tinha que ficar mais tempo recebendo luz, portanto, da ordem de 3 a 6 vezes, mais tempo de exposição. Então, as imagens ficaram muito favoráveis porque esse celostato era antigo, equipamentos robustos, já utilizados com segurança durante muito tempo, uma abertura pequena com alta exposição. E, de fato, as medidas, dependendo se eles considerassem ou não mudança de escala, o telescópio de Sobral, esse telescópio dito principal de Sobral, foi muito ruim. Não funcionou para os padrões da época. Você está entendendo? Porque, não levando em conta uma mudança de escala pelo aquecimento, você ia obter 0,93. Completamente, assim, próximo do resultado newtoniano. Entende? Muito mais do que de Einstein. Enquanto que, se você levasse em conta a mudança de escala, você ia obter um resultado 1,52, mais próximo do resultado de Einstein. Então, esse telescópio realmente não funcionou. Deixa eu te contar uma história. Eu fui apresentar esse trabalho a primeira vez na Marcel Grossman de 2015, em Roma, numa sessão de História da Ciência. Foi a primeira vez que eu fui numa sessão de História da Ciência. Eu fui em várias Marcel Grossman, eu tive a felicidade, está certo? E sempre fui para sessões de Física Dura. Pela primeira vez, tinha ido numa sessão de História da Ciência. E estavam lá pessoas que tinham participado da organização dos manuscritos de Einstein e tal, e ficaram me olhando e eu ia atravessado. E no jantar da conferência, eu tive a oportunidade de sentar na mesa junto com um dessas pessoas, que eu não vou dizer aqui o nome, mas a gente conversando, eu disse, você não sabe que esse telescópio de Sobral não funcionou? Eu disse, eu sei, sim. Mas você não sabe que para Sobral foi levado um segundo telescópio? E essa que é a questão, entende? Porque a medida realmente que consagrou Sobral como uma medida robusta foram as oito fotografias feitas com o telescópio reserva. Foram as oito fotografias feitas com esse telescópio menorzinho aqui. Mas que era assim, que isso não é muito conhecido. Aí você diz, poxa, mas isso realmente não é muito conhecido? Porque de fato, se você ler o artigo original escrito pelo próprio Eddington, pelo Dyson e pelo Davidson, eles escrevem aqui a primeira frase das conclusões, conforme eu enfatizei aqui, que combinando todos os resultados das duas expedições, o principal resultado foi do telescópio de quatro polegadas de Sobral. Isso é, desse telescópio aqui, que não era nem para ter sido levado. entende? Não era nem para ter sido levado. Então, assim, ele foi realmente negligenciado e, na verdade, aí eu reservei aqui uns slides especiais para a sua pergunta. Ao final, ele disse, olha, primeiro, por que o Eddington tomou, assim, porque essas expedições, quer dizer, quando eu fui apresentar os trabalhos depois, em 2018, 2019, no ano do centenário, teve uma GR, na Espanha, em Valência, na Espanha. Eles chamavam de Eddington Expeditions, quer dizer, as medidas de Eddington, quando, na verdade, as medidas de Eddington, elas não foram as principais. Mas Eddington já tinha uma contribuição fantástica sobre o equilíbrio das estrelas, seus trabalhos, e, mais que isso, ele escreveu um dos livros mais destacados, digamos assim, sobre relatividade, destacados e valorizados, inclusive, pelo próprio Einstein. Então, realmente, ele passou para a história como tendo sido o grande nome da relatividade geral. Mas, nos arquivos, por exemplo, nos artigos do Frank Dyson, ele destaca que o mais importante realmente foram as medidas do Cromwell e Davidson, e o próprio Eddington escreve, aqui são cartas do Eddington para o Dyson, depois, ele não participou da própria análise das chapas fotográficas do Brasil, por exemplo. O Eddington escrevendo no obituário do Dyson, ele fala realmente da importância do Dyson na expedição, etc., mas, se você vai procurar, por exemplo, essa imagem aqui que eu costumo mostrar, ele diz, olha, na ilha do Príncipe, Sobral, não precisa dizer o nome, na ilha do Príncipe, do Príncipe, estava Sir Arthur Eddington, e em Sobral, no Brasil, a team of astronomers, quer dizer, nem o nome dos astrônomos estava, que foram realmente os caras que comprovaram. E aí, para encerrar, quer dizer, a minha resposta, deixa eu colocar para você essa análise, que aí você diz, ah, então, realmente, o telescópio de Sobral é inconclusivo em relação ao... É, de fato, à época, sim, porque tinha essa dubiedade de você adotar ou não a escala. Mas, no centenário do nascimento de Einstein, todas as chapas foram reunidas, está certo? Por uma equipe e reanalisadas com técnicas modernas de 1979, está certo? não foi feita qualquer análise nas placas de Príncipe, porque elas estão desaparecidas até hoje, está certo? No telescópio de nove polegadas, perdão, no telescópio de quatro polegadas, tem essa análise, está certo? Que confirma a análise de 1919 e, levando em consideração as técnicas modernas de identificação das estrelas, eles descartam completamente esse resultado que era próximo a Newton, isso foi utilizado, está lá, para quem quiser, as placas estão lá até hoje e mostram que elas, na verdade, corroboram a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Então, agora é lógico que cada um vai trazer a sardinha, a muqueca aí para o seu pirão. Por quê? Porque, na verdade, você pode apostar que, em 1922, que foi o eclipse da Austrália, lá na Austrália, eles vão comemorar, certo? Como sendo o centenário da verdadeira comprovação experimental. Porque, assim, aí é uma questão sociopolítica, digamos assim, ou sociogeopolítica, de cada um meio que tentar trazer para a sua, quer dizer, para a sua seara, para o seu ambiente, o mérito da comprovação. Mas, realmente, se você, com base em todos esses elementos que a gente reuniu, que estão reunidos, não só nesse artigo publicado aqui, como no livro, grandão, do Daniel Kenneth, está lá tudo registrado. Eu acho que, claro, sempre vão existir aqueles que vão dizer isso ou aquilo, mas, assim, nós estamos abertos a debates a qualquer momento para ouvir os argumentos de um e de outro. O fato é, se na época, diante dessa, quando você olha para esse panorama aqui, que são os resultados da época, você vai dizer, bom, esse aqui com uma incerteza de 0,30 a 1,61, bom, não sei, ele analisou duas, está certo? Das 16 e mais, ele pode ter feito uma seleção especial, etc. E aqui, ah, bom, esse telescópio tem essa dúvida, mas esse aqui não, esse aqui não, está certo? esse aqui é com base nessas imagens, está certo? Do telescópio menor, deixa eu achar aqui para fazer uma última exibição, está certo? Essas aqui, que são todas as exposições de 30 segundos, oito chapas de 30 segundos, que foram, que são essas imagens. Toda vez que os caras divulgam as imagens aí, as imagens que aparecem na internet e também as imagens que eu mostrei aqui, estou procurando para mostrar para você, essa aqui, por exemplo, que foi feita pelo projeto de digitalização de Heidelberg, está certo? São as imagens do telescópio de 4 polegadas de Sobral. Aqui, todas as reanálises são feitas e nesse aspecto, sem sombra de dúvida, foi a PAD-Kal, está certo? Que comprovou a teoria da relatividade. Tanto que o Einstein recebe o prêmio Nobel em 1921. Se aquilo, quer dizer, realmente, a época, de fato, você pode dizer que tem influência política, etc., mas note, o peer review, a revisão de pares na época era extremamente intensa, já era muito intensa. Então, jamais, se aquilo tivesse uma grande dúvida, tanto é que a história comprovou, quer dizer, todas as medidas posteriores comprovam realmente que foi um acerto. Essa é a minha opinião, está certo? isso que eu tenho que dizer à defesa. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Celson, você quer falar? Perguntar? Seu microfone está, você está no mudo. Nós estamos te vendo, mas você está no mudo. Legal. Agora, tudo bem? Sim. um prazer muito grande de conhecê-lo. Parabéns pelo seu seminário e por seu trabalho. Você tem uma riqueza enorme de conhecimento. A pergunta que eu vou fazer daqui um pouquinho passa por uma observação seguinte. Eu começo respeitando a minha ignorância no assunto, mas eu não seguro a minha curiosidade e a minha imaginação. Então, saindo um pouco do seu foco, eu aproveito a oportunidade da sua competência, das questões que você coloca aí, o buraco espalhando partículas, etc. Uma relação muito estreita entre espaço gravitação, etc. Fala isso como a neutralizadora do Bid. Eu gostaria de fazer a observação seguinte, eu acho que um erro lamentável que muitas vezes se comete no ensino e na formulação de física é esquecer da parte fenomenológica e falar a sua equação. Aí, eu estou de parabéns. A sua insistência não é só de história. na história vinha atrelado muita coisa de fenômeno. Fenômeno é que vem antes. Eu tenho colega ainda que eu não falo com a minha pesquisa para mim como é se pegar a equação e achar a singularidade. E se não tiver a equação? Aí, você não começou assim? Como é que assim que bolou a de da que experimenta? Daí que ele fez as coisas que permitiram depois as equações. Não tinha equação etc. Então, aí, aproveito, eu estou aproveitando a oportunidade de falar com o professor competente. Antes que eu me esqueça, a sua preocupação com divulgação etc. bate muito com o projeto importante que nós temos aqui. Nós fizemos uma sociedade para dar apoio à Fundação da Universidade do Estado de Minas Gerais que eles chamam de Fundação de Interação Universidade Comunidade. Eu gostaria de obter o seu e-mail depois para lhe propor uma parceria muito importante. Porque nós estamos falando coisas iguais aí. Inclusive, uma preocupação que o mundo vai mal, o Brasil vai mal e está dependendo da nossa interação. A minha pergunta que sai um pouco é a seguinte. Nós podemos pretender perguntar por uma relação de relatividade geral e o vácuo quântico? Dá para dizer alguma coisa? Muito obrigado. Certo. Então, eu queria dizer que a gente comunga em muitas coisas. Eu, por exemplo, aqui sou responsável hoje pelo Laboratório de Demonstrações que é muito parecido com a sala de demonstrações que vocês têm aí. A gente teve que passar por uma reestruturação com pandemia porque ninguém mais vai presencialmente. Visitas presenciais foram interrompidas abruptamente. A gente está colocando todo esse material no site na forma de fotografias e vídeos. A gente tem um canal com mais de 300 vídeos de experimentos simples mesmo. A questão da fibra ótica utilizando um furo feito numa garrafa cheia de água e vindo com laser para trás. Mas também coisas complicadas como radiômetro de Crookes. Enfim, tudo mostrando vídeos. Eu sou um físico teórico, mas eu tenho muita simpatia pelo experimento e pelo conceito. Eu acho que você tem toda a razão e isso é fundamental, é essencial. E eu, na verdade, a minha formação, o meu doutorado foi justamente em teoria quântica de campos e espaços curvos, é a minha área de formação, trabalhando com radiação roca, falando de vácuo quântico. Então, na verdade, para você, o próprio conceito de partícula de acordo com a mecânica quântica, pensando em mecânica quântica e teoria de campos, depende do observador. Então, só para lhe falar alguma coisa nessa direção, nesse sentido. Então, imagine que nós, aqui, observadores inerciais, concordássemos que nós estamos no vácuo. É uma experiência de pensamento, como você falou, mas imagine que nós estivéssemos no vácuo. Então, quer dizer, nós temos a ausência de partículas reais, certo? De acordo com esses observadores. Aí tem o vácuo quântico, quer dizer, um borbulhar, energia de ponto zero, o que você quiser, mas a ausência de partículas reais no vácuo. Aí, imagine que passa um sujeito aqui, uniformemente acelerado. Ele passa inercial. Se ele passar inercial, ele vai concordar, está certo? com a ausência de partículas, está certo? Mas, se o observador passa uniformemente acelerado aqui, ele identifica esse mesmo contexto, está certo? Que nós, inerciais, identificamos como ausência de partículas, ele identifica como um banho térmico de partículas. E, para ele, partículas reais. Entende? Então, assim, isso é impressionante. Eu acho que é tão impressionante quanto a curvatura do espaço-tempo, na minha opinião. Entende? E isso é falado pouco. Mesmo pessoas da área de física de partículas, essa parte da natureza, da partícula, depender, da natureza, da interação do observador com o estado do campo, depender do sistema de referência do observador, depender do próprio observador, isso é revolucionário. Isso é o que eu falei para você, é o efeito Umuru, que está intimamente relacionado com o efeito Hawking também. Está certo? Mas é isso, quer dizer, o conceito de partícula, quer dizer, o conteúdo de partícula, está certo? De um determinado, de uma determinada configuração, está certo? Depende do observador que interage. Entende? A ponto de nós aqui estarmos congelando de frio, está certo? No vácuo, e um observador, se tiver aceleração suficiente, será queimado e será queimado mesmo. Entende? Porque isso será um evento, ele morrer queimado é um evento. Entende? Ele vai morrer queimado no mesmo estado de campo, está certo? Que nós estamos aqui congelando de frio. Então, isso é fantástico, quer dizer, e eu acho que, obviamente, nós temos só que tomar cuidado, e isso todos nós tomamos, certamente, que é o contrário. Eu acho que, se você me permite, para arrematar minha resposta, para concluir minha resposta, da mesma forma que nós não podemos nos arvorar e dizer, olha, não é só equação, está certo? Vamos pensar no conceito, vamos pensar no experimento de pensamento, vamos pensar, vamos filosofar, vamos realmente ver o experimento em si, está certo? vamos experimentar, antes de teorias mirabolantes e equações incompreensíveis, etc. Está certo? E também não podemos adotar o ponto de vista oposto, que é o seguinte, achar que física é filosofia, achar que nós só podemos nos deter a repetir experimentos sem descer na questão das equações, porque eu acho que isso é fundamental, por isso que eu mostrei, demora que eu mostrei lá as equações de AIDS, aí mostrei o tensor métrico, o tensor de curvatura e a equação da geodésica. Então, na verdade, a vida é dura mesmo, entende? Você vai ter o Einstein, quer dizer, e aí, para citar o exemplo do Einstein, você vê, em 1905, a partir de 1905, ele tenta generalizar, em 1911, aquele trabalho fundamental sobre o encurvamento da luz, mas, assim, quantos anos ele não levou até 1915 estudando coisas que os matemáticos sabiam, mas ele não. Então, ele teve que parar para estudar e cometeu vários erros, todo mundo comete erros, inclusive o Einstein é humano, ninguém é perfeito, até chegar, entende? Como eu disse, aquele, aquela, digamos assim, aquele colúio histórico, do efeito não ter sido medido em 1912 nem em 1914, quando o resultado de Einstein estava errado, só foi medido em 1919 quando ele tinha corrigido o seu resultado. Então, assim, na verdade, é preciso também os nossos meninos, os iniciantes, perceberem que, sim, não podem esquecer o conceito, o lúdico, a questão desse experimento de pensamento, você refletir, mas não pode deixar de fazer conta. Porque eu acho que isso, e aí, se você me permite, eu já vou extrapolar aí, falar, inclusive, do novo ensino médio. Então, na verdade, veja, a gente está vendo cada vez mais os alunos chegarem na universidade com um conhecimento cada vez mais superficial, entende? Acerca dos assuntos que eles, que são abordados. Então, praticamente, quando o aluno entra na universidade num curso de física, ele, o conhecimento que ele tem, está certo? Você vai, ah, ele não sabe as equações, não sabe as equações, mas ele também não sabe os conceitos, tanto quanto a gente esperaria que soubesse. Então, aí é preciso ter um cuidado muito grande, obviamente, que num seminário como esse, num coloquio feito para um grande público, essa é a escolha que eu tenho feito cada vez mais. Para mim, olha, se pudesse hoje, todos os meus seminários seriam de divulgação, todas as minhas apresentações seriam de divulgação. Porque eu acho que as pessoas que saem... Posso fazer uma observação? Por favor. Se eu concordar plenamente, eu me refiro ao cidadão ter uma certa consciência de fenômeno. A consciência de fenômeno vai produzir conceito, etc. Esse aqui é o fundamental. Nós estamos plenamente de acordo. E a minha impressão é que a matemática vem da física. Eu pessoalmente penso assim. Todo mundo discutiu... Eu concordo com você, mas aí a gente vai ser massacrado pelos matemáticos. Para mim, esse matemático vem da física. Pronto, de onde não? Muito obrigado. Eu é que agradeço. É isso aí, Carol. Olha, Carol, não me dá trela, não, porque senão eu não paro. Você já viu aí que falar é comigo mesmo. É, não, mas foi interessante, muito interessante. Bom, não tem mais ninguém com a mão levantada. Está o Pazini, mas eu estou supondo que ele esqueceu da vez que... Não sei, mas alguém tem algum comentário, pergunta? Se não, a gente encerra por aqui. Eu só queria perguntar, o Luiz Carlos, o seguinte, como é que eu arranjo o seu e-mail? Eu já escrevi no chat, eu escrevi no chat já, na hora que você falou lá, eu escrevi no chat. Mas a Carol também tem, e aí fique... É que eu vou propor a gente intercambiar um bocado que essa proposta de interação universitária com a comunidade é muito importante, que nós temos dezenas e dezenas de milhares de estudantes que pagaram para ter um diploma e não receberam conhecimento. E tem milhares de estudantes brilhantes que teriam muito a ver com a nossa orientação. Meus parabéns pelo seu trabalho. Eu te agradeço. A gente só precisa tomar cuidado, mas realmente, às vezes, a sensação... A gente fica angustiado. Eu entendo essa sua angústia e compartilho da sua angústia. Às vezes, dá vontade de a gente se colocar, ter posicionamentos ainda mais duros, muitas vezes, em contextos de reuniões, de sociedades, departamentais, etc., insistindo nesse ponto. Na importância da formação, na valorização do conhecimento e não da publicação. Entende? O que importa é o conhecimento adquirido, está certo? E o embasamento e não a quantidade de publicações. Mas, assim, a gente... Enfim, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Bom, acho que você está seguindo o chat aí. O Dickman também deixou agradecendo, falou que foi um seminário fascinante, a Natália também agradecendo, seminário incrível, então, foi outras pessoas, agora tem mais gente ainda, eu peço para você dar uma olhada aí, eu até me perdi aqui. Vou dar uma olhada, não se preocupe. Acho que foram cinco comentários, muita gente agradecendo, conhecimento, entusiasmo, eu também fiquei muito impressionada pelo seu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço. O entusiasmo, olha, pode faltar qualquer coisa, mais entusiasmo aqui não vai faltar. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, foi uma felicidade muito grande, eu acho que hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu contei para os mineiros, está certo, essa grande façanha realizada na terra de vocês. Para mim, é uma satisfação especial. Foi muito bom, foi legal. Obrigada. Eu te agradeço. Eu vou encerrar, então, a gravação aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL